Salve, salve galera do canal TudoDePass, beleza? Galera, no vídeo de hoje a gente vai trazer um save atualizado 100% para a última versão do patch da BMPass, beleza? O save foi finalizado sexta-feira dia 21 e eu vou mostrar aqui algumas das contratações novas que tem no patch e na descrição vai ter o link de download, se você já tem o patch BMPass instalado com a última instalação é só colar esse save que vai estar 100% atualizado assim como no vídeo Lembrando que faces, uniformes não vêm nesse save, eu sempre posto aqui as faces, os uniformes então vocês tem que baixar separado, o save serve somente para atualizar a link, atualizar o número de camisa, overall, essas coisas, beleza? Então curtem o vídeo, deixe o like, deixe o comentário aí para ajudar e se inscreva no canal ativando o sininho Valeu, tamo junto! Valeu, tamo junto! Tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Atenção redobrada, porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público. O cenário muito bonito. Você ligado na Globo vai acompanhar Flamengo contra o Grêmio. Atenção redobrada, porque a bola vai rolar nesse clima. Escalação do Flamengo. Camisa 23. Davi Luiz. Camisa 7. Everton Ribeiro. Boa bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa a partida e você acompanha com a gente. Será que vai pra cima? Boa bola. Boa bola. E aí na base do lançamento. Vilhaçante. Vilhaçante. Kahneman. Jeromel. Reinaldo. Jeromel. Bitello. Vai na base do lançamento. Faz o corte. Bola esticada. Aí de novo o Pedro. Bola foi boa. E a posição? Legal. Vilhaçante. Pepe. Vilhaçante. Campas. Foi boa bola, hein? Usou habilidade e tocou boa bola. Boa bola. Felipe Luiz faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Vai pra jogada. De fundo. E foi derrubado. Falta perigosíssima. A Rascaeta armou a barreira pra proteger o canto esquerdo. A Rascaeta. Gol! Gol do Flamengo! Bola pro fundo do gol! Essas faltas hoje em dia são um tormento pra defensores e pros goleiros. Dá uma certa tranquilidade, naturalmente. Você faz um gol antes dos 10 minutos. Dá uma quebrada no que pensou o técnico do outro time. Gerson. Suárez. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. cruzamento veio pelo chão. Thiago Maia. Gerson. E o juiz agora marca a falta. Ele deu o carrinho dizendo que não acertou o adversário. É o tipo da falta que o juiz não perdoa. Carrinho é aquela história. Depois que você disparou o carrinho, não para mais. Perigosa a falta, hein? Arriscou pro gol! Arriscou pro gol! Gabriel Campas Campas Flávio Foi falta em cima dele Bateu de primeira Bate firme, bate forte Mas bate pra longe do gol É o Pereira Arriscou pro gol Que golaço Gol 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 do Grêmio Empata o jogo Galera, agradecer aí quem estive de ter aqui Comenta aí Tudo de pés aí nos comentários E obrigado por deixar o like Obrigado por comentar Tamo junto O link na descrição É só baixar e instalar Que lá passa documentos com o nome, beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau